Bom, eu vou ensinar vocês a como tá pegando esse item aqui, beleza? Muito fácil, muito simples. O mapa que a gente vai tá entrando é esse mapa aqui, beleza? Recomendo tá entrando em servidor público mesmo, normal. Pronto, rapazada. Quando você entrar, você vem aqui e escolhe qualquer um desses locais, beleza? E coloca suas abelhas. Se você nunca jogou esse jogo, relaxa. Vai ter um tutorial aí pra você, beleza? Você faz o tutorial, aprenda a jogar. Depois você vem aqui e coloca suas abelhas aqui, normal, mano. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, mano, é vir aqui, ó. Calma aí que tá carregando, mano. A gente vem aqui, ó, na engrenagem e coloca alguns códigos. Esses códigos, rapaziada, são obrigatórios, beleza? Você vai ter que colocar, mano. Então eu vou tá colocando os códigos aqui. Vai tá tudo na descrição aí pra vocês, beleza? Pronto, rapaziada. Depois que você colocar todos os códigos, ó, é aqui nessa engrenagem, tá vendo? Você vem aqui na engrenagem e coloca os códigos e pronto. Depois que você colocou todos os códigos, mano, a gente vem aqui, ó, nessa loja, beleza? O shopping. A gente vem aqui e clica E. Clica no E. A gente vem aqui, ó, nessa setinha. Vem pra trás e a gente compra isso daqui, beleza? A gente grafita isso aqui, ó. Vocês viram que deu alguns bugs ali, mano? É isso aí, vai tá funcionando. E a gente equipa automaticamente, tá vendo? Depois que a gente comprar, né, craftar e tá aqui com o negócio equipado, a gente vem nessa direção aqui reta. Onde tem esse canhão vermelho aqui. A gente vai até ali, ó. Porque meu computador não carrega muito não, mas a gente vem nesse local aqui, ó. A gente vem aqui, beleza? Se você não tiver esse óculos, você não vai tá conseguindo ver isso aqui, beleza? Você vai ter esse óculos equipado. A gente vem aqui e aqui, mano, é algo muito importante. A gente vai ter que anotar alguns códigos, beleza? E esses códigos, a gente vai ter que fazer algumas missões pra depois vir aqui e tal, fazer de novo. Vocês vão entender, claro. Vocês vão entender. Clica E e aqui vai ter os códigos que vai tá aparecendo pra gente, mano. Relaxa que se não carregar pra você, mano, você pode tá fazendo de novo e até anotar, ó. Esses são meus códigos que tá aparecendo aí, tá certo? E é isso. A gente vai clicar aqui de novo pra saber qual é o código, ó. Basicamente esse aqui é o meu código, rapaziada. Agora a gente vem pra cá, beleza? Isso daqui, mano, é muito aleatório. O meu é esse código. O seu pode ser totalmente diferente do meu, beleza? Mas depois que você anotar o seu código, a gente vem aqui. A gente vem nessa localização aqui, ó. É só você clicar assim, normal. Colocar o código, ó. No meu caso, o meu código é esse código aqui, ó. O meu é esse daqui. Aí depois tem... É... Esse daqui, ó. Tem esse daqui. Acho que isso aqui é o E, né? Não, é esse daqui. Aí depois tem esse daqui, ó. Não, é esse daí. E aí depois, se der certo, vai ser esse daqui, ó. E basicamente deu certo, tá vendo, ó. Deu umas carinhas ali e tal. A gente conseguiu a primeira missão, né, basicamente. E a gente volta pra lá de novo, beleza? A gente volta pra cá de novo. Voltando pra cá, a gente vai ter que fazer a segunda parte, mano. A segunda missão, mano. Essa segunda e a terceira é muito difícil. Então preste muita atenção, velho. Ó, vamos clicar aqui, ó. Aqui deu um seisinho, beleza? E agora vamos ter que anotar o nosso segundo, mano. Ó, foi muito rápido, mas não tem problema. A gente vai de novo aqui, ó. Até anotar. Rapaziada, eu fiquei aqui tentando saber, mano. Qual era o próximo código. Mas o próximo código, rapaziada, é o seguinte. Não aparece ali, beleza? Não aparece ali. Fica alterando entre esse. Tá vendo, ó. Tá aparecendo aqui já meu código. Entre esse e algum... Entre esse e um que tá ali em cima, beleza? Tem um ali em cima. Fica alterando entre esse dois. Deixa eu anotar aqui o código que tá aparecendo nesse aqui já. Ó, ele sumiu daqui, mano. Ele foi lá pra cima, tá vendo, ó. Ele foi lá pra cima, tem que ser rápido, mano. Tá, beleza. Esse aqui foi o único código que eu consegui achar. Foi esses três aqui. E o último eu não sei, mano. Mas nada não. Vamos tentar descobrir aqui. É difícil, rapaziada. Tá, o primeiro é esse daqui, ó. Que já tá aqui. Beleza, mano. Depois de muito tempo, consegui, velho. Consegui, galera. São três códigos. O meu código foi esse daqui, beleza? É, você coloca nessa marcação aqui. Beleza, você coloca nessa marcação. Coloca nessa marcação aqui. E coloca lá em cima. Beleza? Lá no cantinho aqui em cima, mano. E agora bora tá fazendo a terceira missão, cara. Meu Deus, isso aqui é muito chato, mano. Galera, ó. Essa aqui foi minha sequência, beleza? Essa daqui foi minha sequência. Só que eu tive que inverter, mano. Ligado? Eu tive que inverter pra funcionar. Vamos tá pegando a terceira aqui, mano. Isso aqui agora são números, tá certo? Que a gente vai ter que pegar, ó. C, M, S, I, D. Beleza? Bora ver se vai ser isso mesmo. Vou clicar aqui de novo. C, M, S, I, D. Beleza? Esse é o meu, beleza? Beleza, galera. Ó, o C, o meu primeiro C é ali. Tá vendo lá em cima? Vamos tá indo lá. O C, galera. O meu, o primeiro aqui é o C. Então, o C é aqui em cima. Vamos tá procurando onde é que coloca, mano. Beleza? É aqui, galera. Ó, consegui achar. O meu é esse aqui, o C. Beleza? Já foi, ó. Tô tentando ir de novo e não vai. Esse aí é o C. Pronto, agora o meu é o M. O M é aqui, beleza? No cogumelo, ó. A gente vem aqui no cogumelo e bora tentar achar o M aqui. O M. É, não tá indo de novo, ó. Tô tentando ir em interrogação e não tá indo. Mas, beleza. O M é esse daí. Aqui nos cogumelos. Beleza, galera. O S é aqui, ó. Se eu não me engano, o S é aqui. Deixa eu ver. Vamos tentar. O S é por aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue achar, velho. Beleza, aqui, ó. Consegui achar o S aqui no girassol, beleza? O S é aqui no girassol. E o D é aqui. Acho que é nesse canto azul aqui, galera. O D, ó. Vamos ver se a gente consegue achar, mano. Beleza, galera. Vamos ver se eu vou conseguir aqui, ó. Tem E. É esse. Aí aqui é a interrogação. Aí aqui é esse. E pronto. Completei, beleza? Mano, é um pouquinho complicado, mas dá pra entender, mano. Agora é só a gente ir aqui, ó. Lá. Beleza? A gente já completou as três missões. E a gente vem aqui agora, mano. Ó, se você não entendeu, galera. Essa terceira missão, como é que funciona? Mano, ó. Eu vim aqui, beleza? E cliquei na parada. Aí deu o meu código. Porque o meu código é esse aqui, mano. E agora, basicamente, a gente vem aqui. Beleza? E vamos tá apertando aqui, ó. Pra ver se deu sucesso. E foi o terceiro, mano. Terceiro sucesso. Se basicamente a gente ganhou o emblema e ganhou o item, né, mano? Tô carregando, ó. Sem cortar essa parte, ó. Pronto. Ganhei o emblema e ganhei o item também, né, mano? Aí, ó. Ganhei o emblema e tá aqui o item, mano, ó. Aí sim, velho. Bom, rapaziada, comenta aí, velho. Se você entendeu ou não, beleza? Eu fiz esse vídeo aqui muito no aleatório. Porque eu tava aprendendo aqui junto com vocês, mano. Então, eu não sei se vocês entenderam aí, beleza? Mas se vocês quiserem, mano, eu posso fazer um vídeo bem explicativo aí. Pra mostrar pra vocês como é que funciona, tá certo? Mas é isso. Comenta aí, velho. Comenta aí se você não entendeu. Comenta aí se você conseguiu, beleza? Mas basicamente é isso que... Mas se você fizer as três missões do jeito que eu falei pra vocês. A gente tá conseguindo esse item. A gente vai e consegue esse item aí, beleza? Aquele item ali, ó. Mas é isso. Deixa o like aí pra fortalecer e é nóis, mano. Tamo junto.